Este era o bacalhau alagarego que o meu pai fazia, completamente coberto de azeite, com batatas a muro, também assadas no forno. Para acompanhar o bacalhau, temos as verdadeiras batatas a muro. São batatas assadas no forno, só com sal. Depois, basta dar-lhes o muro ou apertá-las com os dedos e dá-se uma explosão de sabores maravilhosos. Por fim, já com o bacalhau e as batatas no prato, é só temperar com muito azeite. Vai ver que vai adorar. Veja esta e outras receitas no site grafifaca.com E bom apetite!